Fala aqui Júnior, direto da Secretaria de Políticas Sociais e Esporte Eu estou com Jonas Albuquerque, ele que é presidente do Sesc Fé Comércio Josias Albuquerque, perdão, Josias Albuquerque, presidente do Sesc Fé Comércio E ele está aqui em Goiânia e vai falar pra gente aí qual é o objetivo dessa vinda até o município de Goiânia Sabemos que o terreno do Sesc Lê está sendo aí já realizado terraplanagem Todo o processo que já está acontecendo na antiga área urbana Centro Social Urbano Josias Albuquerque, muito bom dia Fala pra gente aí quais são as últimas informações que você tem pra gente E qual é realmente o motivo de você chegar aqui em Goiânia neste sábado Bom dia Bom dia Olha, nós estamos aqui em Goiânia porque estamos conhecendo a dificuldade que a população está vivendo E é evidente que o Sesc também trabalha nessa área social Aliás, é um objetivo maior do Sesc é a área social Nós viemos prestar a nossa solidariedade à população goiana Trazendo alguns alimentos e vamos continuar atuando nessa área Recebemos aqui uma demanda do Secretário de Saúde E nós estamos fazendo encaminhamento, já falamos com o Comando Militar do Nordeste E certamente alguns médicos irão para apoiar essa ação na área de saúde da população que está desassistida Além disso, o Senac está mandando também uma equipe Uma equipe formada por enfermeiros, enfermeiros de nível superior Que são professores do Senac e vem com um grupo de alunos que já estão no último ano técnico De ensino técnico de enfermagem Para também ajudar nessa ação que está sendo desenvolvida aqui pela Prefeitura E pela comunidade, enfim, de um modo geral Porque a comunidade está apoiando também essa ação e nós estamos solidários com esse apoio E Josias, quais são então as últimas informações que você pode repassar para os ouvintes da UFM E também para os internautas que irão acessar essa entrevista pelo blog delusiberio.com Sobre as obras do SESC Leia e os benefícios que tudo isso vai trazer Que essa obra vai trazer aqui para o município de goiano Olha, nós assumimos um compromisso com a comunidade De construir o SESC, isso foi uma luta de mais de seis anos Para a gente poder resolver junto à Prefeitura o problema do terreno Foi doado um terreno inicialmente na gestão anterior Mas o terreno não comportava a unidade que nós íamos fazer E mesmo ficaria muito afastado da cidade Depois nós recebemos essa área que já começamos o trabalho Temos algumas dificuldades com relação à construção Porque existem algumas forças dentro do terreno E isso aí é um problema da Prefeitura A Prefeitura vai ter que resolver isso com uma depressa que puder Nós temos também uma área lagada Que existe um compromisso que já era para ter começado A obra de retirada dessas águas dentro do terreno No mês de julho e até agora não começou Mas até entendemos que o Prefeitura está vivendo Uma dificuldade muito grande com esse problema da gestão E até aqui Mas nós esperamos que seja cumprido essa parte De respeitar a Prefeitura Agora nós pretendemos E se esse trabalho que compete a Prefeitura for executado Certamente nós estaremos entregando essa obra em 2012 É isso que nós queremos fazer Estamos empenhados A obra está em andamento A construtora está aí trabalhando Agora a construtora, inclusive Isso é uma demanda da própria construtora Para poder dar prosseguimento nessas áreas que estão ocupadas por fossa E o problema do esgotamento das águas que passam no terreno Isso aí depende também da Prefeitura Se retardar, certamente nós não teremos condições de pegar a obra no prazo E nós não assumimos o compromisso Josias, antes de finalizarmos Eu representando, digamos, os goianenses Principalmente aqueles desabrigados Agradecem a sua vinda A sua doação, a sua ajuda Esse momento de solidariedade Que você, representando o SESC O Efeo Comércio Vem trazer para a Goiana E as suas considerações finais Olha, as considerações finais é que nós estamos Na verdade, a Goiana está ganhando A escola mais moderna do estado de Pernambuco Eu posso assegurar que vai ser a escola mais moderna do estado de Pernambuco E é evidente que o nosso interesse é desenvolver um trabalho da melhor qualidade E isso vai beneficiar muito Principalmente nesse momento que a Goiana está recebendo investimentos A Goiana está recebendo vários investimentos E é importante que se fude também do treinamento dessas pessoas Porque senão os goianenses vão ver grandes empresas instaladas aqui E sem gozar dos benefícios que essas empresas dão para a Goiana Então é preciso cuidar de um programa de treinamento dessas pessoas Ok, então agradecemos a presença e as palavras do Josias Albuquerque Ele que é presidente do SESC Fé Comércio E está aí nesse sábado aqui no município de Goiana Justamente realizando essa doação para esses desabrigados Essas pessoas que foram atingidas pela enchente do Rio Goiana no último domingo Bem como passam informações aí para todos os internautas Do blog DanciPereira.com e também ouvintes da Rádio Nova FM É com você Júnior Beleza Obrigado 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 Obrigado